Alô galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento e vamos falar da menina mulher. A Amanda no seu último vídeo preparou aquele café da manhã caprichado para sua família, seus filhos, sua mãe e sua avó. Mas no meio do café da manhã, ela estava conversando com as escritas e deu um relance nela que ela começou a falar coisas sentimentais. Isso mesmo, ela começou a pensar nas criancinhas que passavam a necessidade. Ela vendo aquela mesa farta começou a pensar que tem muita criancinha que acorda e dorme de barriga vazia. E ela ali com aquela mesa farta, ela caiu em si que ela é uma abençoada por poder proporcionar tudo a sua família. Ela disse que ela tem que parar de reclamar mais por coisas supérfluas. Isso mesmo com cabelo, peso, aparência e ligar sim para o que realmente importa. Pois tem muita gente que não tem nem o que comer. É Amanda, você foi uma contemplada. Diz ela que ela agora vai ser mais grata, vai parar mais de reclamar e agradecer mais a Deus. Pela oportunidade que ele deu a ela de crescer aqui no YouTube, ganhar um dinheiro que dê para sustentar a sua família. Que ela pode comprar o que ela quiser. Que ela seja. Diz ela que ela não tem muito estudo. Em que ela iria trabalhar? Se ela não tem experiência, pouco estudo. Todo mundo sabe que a oportunidade é difícil. E mais agora nessa pandemia sem emprego. Então ela caiu em si, agradeceu a Deus pelo que ela tem e o que ela ainda vai conquistar, né gente? E Amanda, um conselho. Toda vez que você receber, tira um pouquinho do seu dinheiro, compra uma cesta básica, olha em volta quem está precisando. Que aquele dinheiro não vai te fazer falta. Deus vai multiplicar. Já que esse dinheiro que você recebe do YouTube, você nem esperaria na sua vida. Às vezes, o que é pouco para a gente, é muito para outras pessoas, né? Ajudar sempre faz bem. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, compartilha, deixa aquele like. Bye bye. Fique com Deus e até a próxima! Fique com Deus e até a próxima!